DJ Leray, ensina desse cara o que é fazer montagem de verdade, vai, aprenda Ei, é DJ Leray, mané, amassando-se Agora sim, só criatividade, adorei Respeitar neném banguelo que era o terror da rota DJ Leray, ensina desse cara o que é fazer montagem de verdade, vai, aprenda Respeitar neném banguelo que era o terror da rota Respeitar neném banguelo que era o terror da rota Para o neném banguelo, solta o bama invadir Que fechou no juca branco, caramuge e tambi Para o neném banguelo, solta o bama invadir Que fechou no juca branco, caramuge e tambi DJ Leray, ensina desse cara o que é fazer montagem de verdade, vai, aprenda Dos balingar antigos, o cabra com era fota Respeitar neném banguelo que era o terror da rota Dos balingar antigos, o cabra com era fota Despeitar neném banguelo que era o terror da rota Urbanidade, juca branca não era foda Respeitar ninguém mantém a luz Que era o terror da rota